A Academia Judicial tem investido em cursos de formação para magistrados e servidores no que diz respeito à administração judiciária. E é sobre esse assunto que eu converso com o desembargador Luiz César Medeiros. Desembargador, qual é a importância dos juízes e dos servidores fazerem esse curso de administração judiciária? Olha, isso é de fundamental importância porque a base mestra de todo desenvolvimento de qualquer trabalho é o treinamento, é o aperfeiçoamento. E principalmente a administração judiciária, ela é importantíssima para o magistrado porque o magistrado faz concurso para ser juiz. Ele estuda numa faculdade de Direito que, raríssimas exceções, alguns juízes já vêm com uma formação de administração também. Então ele se forma em Direito, faz um concurso para juiz. E quando ele começa a exercer a atividade de juiz, ele se defronta com atos de gestão. Gestão de pessoal, gestão funcional, enfim, gestão na sua forma ampla. Por quê? Porque ele é diretor do fórum, se ele não é diretor do fórum ele tem a unidade dele que tem toda a parte administrativa, tem um cartório, tem pessoas, enfim. E essa atividade acaba sendo dificultosa para o juiz que não está preparado para isso. Então a maioria dos juízes sempre agiu de uma forma empírica, o conhecimento era empírico, ou seja, ele aprendia com a experiência de outro juiz. E em cima daquilo que estava errado, erros e acertos, ia perfeiçoando. Mas não tínhamos um embasamento, mínimo embasamento científico, na área da gestão. E esses cursos, eles procuram trazer ao magistrado, complementar ao magistrado e ao servidor toda essa parte da administração, da gestão que é fundamental. Todas as empresas modernas hoje, elas trabalham muito, investem muito em gestão. Porque essa é a forma de aumentar a produtividade. O judiciário não tem mais formas de conseguir mais receitas e os processos estão aumentando cada vez mais. Então a solução para isso é a criatividade e gestão. Tanto gestão no campo administrativo como gestão processual. E esses cursos buscam trazer aos servidores e aos magistrados esses conhecimentos, o mínimo de conhecimento necessário para bem gerir as suas unidades. Isso acaba impactando diretamente no serviço prestado, né? Não tem dúvida, aqueles magistrados que aderiram, que fizeram os cursos, que colocaram em prática aquilo que aprendeu. Porque não adianta estar em você, abrir conhecimento, se não colocar em prática aquilo que você aprendeu. E colocar em prática aquilo que aprendeu. Os servidores, os chefes de cartório, colocaram em prática aquilo que eles aprenderam, realmente tem encontrado, tem obtido resultados bastante auspiciosos. O judiciário, ele, de uns anos para cá, ele deu uma mudada bastante grande em termos de produtividade. Por quê? Porque viu que a questão não era só julgar processos. Era também ser gestor do grande número de processos que existiam, ser gestor das suas unidades, de modo a alcançar um nível de produtividade maior. E como tem sido a recepção dos novos juízes com relação a esse treinamento? Olha, a recepção tem sido muito positiva. Nós temos, o juiz quando entra, quando ele ingressa na magistratura, ele tem o curso de formação inicial, que já tem alguns rudimentos de conhecimento de gestão, e depois, logo que ele ingressa na carreira, ele é obrigado, no estágio probatório, a fazer um curso de gestão judiciária. Um curso de gestão ligado ao aparato judicial. Então, ele já tem essa formação. A par disso, os outros juízes que já ingressaram há mais tempo têm a oportunidade de fazer também. Então, tanto os novos como os mais antigos têm recebido isso com muito entusiasmo. E mesmo aqueles que eram mais céticos, depois que fizeram os cursos, viram o quanto é importante determinados conhecimentos e a prática desse conhecimento no seu dia a dia. Todos aqueles que fizeram realmente ficaram, mudaram, mudaram para melhor, e a produtividade, sem exceção, tem sido melhor também. E quais são esses principais assuntos que são abordados e que fazem realmente a diferença no dia a dia? Olha, nós temos dois focos de cursos. Tem o curso de administração judiciária, que, como eu falei há pouco, é dado para o magistrado que ingressa na carreira. E nessa pós-graduação, eles têm um número de disciplinas bastante significativo relacionado à sua atividade judicante, vamos dizer assim, tanto no campo das leis, do direito, como no campo do humanismo, o campo da relação pessoal e de gestão. Então, todas as disciplinas relacionadas a essa atividade. No campo da gestão, hoje, faz parte, para bem gerir, você tem que estar afinado com a realidade. Então, vem a questão da ciência da computação, toda a parte que a informática pode ajudar no gerir e assim por diante. Então, é um número significativo de disciplinas que formam o magistrado ou a professora atualiza o magistrado para bem do seu trabalho. E nós temos também um curso de gestão judiciária do segundo grau, que seriam para desembargadores e juízes de segundo grau. Qual a importância desse curso? Também nós, desembargadores, somos juízes, também não fomos preparados para a gestão. E nós, aqui no tribunal, nós temos, além da possibilidade de participar de órgãos de direção, de vários órgãos, vários organismos, não só a autoacupra, presidência, vice-presidência, que são imediatamente administrativos, corrigidoria, que tem um segmento que é administração também, gerencial, que é típico de gestão. Mas nós temos vários outros órgãos que compreendem, em algum momento, uma atividade de gestão. Então, e nós também, quando estamos no tribunal pleno, no órgão especial, nós produzimos normas que vão ter impacto na gestão. Então, se nós produzimos normas que vão ter impacto na gestão administrativa do tribunal, é curial, é importante que nós tenhamos algum conhecimento dessa própria gestão, de como funciona o tribunal. Então, no campo da administração judiciária de segundo grau, nós fazemos palestras com professores renomados na área da gestão pública, e também fizemos palestras com pessoas do órgão de direção aqui da casa, pessoas que têm atividade específica para que nós, desembargadores, possamos compreender como é a atividade administrativa do tribunal, como é que funciona a gestão do distrito do tribunal, para produzirmos normas que melhorem e não piorem essa gestão. E, ao mesmo tempo, aqueles que pretendem galgar algum cargo de diretivo, já têm uma inicial de conhecimentos para propiciar um trabalho melhor. Desembargador, na sua visão, quais são as principais dificuldades que são enfrentadas no dia a dia para a prestação de um serviço de excelência, assim, no mundo ideal? Quais são as principais dificuldades? Olha, as dificuldades são inúmeras. Eu diria, sempre digo que começa pelo próprio peso da administração pública. A administração pública, a forma de atuar na administração pública, ela é diferente da atividade privada. A atividade privada, as coisas são mais diretas, mais rápidas, mais céleres. E a administração pública, isso não é o Tribunal de Justiça, a administração pública como um todo, até pela própria necessidade de um controle mais efetivo, ela é a burocracia mais pesada. Então, nós temos que ter ferramentas, instrumentos, para fazer com que, a despeito dessa burocracia, muitas vezes necessária, nós possamos andar mais rapidamente. Então, eu diria que a principal dificuldade é o peso da burocracia, em alguns aspectos, burocracia necessária, porque ela faz parte da administração, e outras que são criadas, que poderiam ser extirpadas, nós temos que trabalhar incessantemente para que essa burocracia excessiva seja diminuída. E os cursos que a academia judicial desenvolve, ela procura fazer com que essa burocracia não necessária seja extirpada, para que os procedimentos sejam mais sérios. Então, a burocracia seria um primeiro passo. O segundo, nós nunca vamos ter o quantitativo de pessoal que nós precisamos. Não tem, a realidade hoje do mundo, a crise econômica, etc., faz com que nós tenhamos que trabalhar com um número aquém do necessário para o desenvolvimento das tarefas judiciárias. De um lado, nós temos processos crescendo em números geométricos e um quadro de servidores estancado, se não estancado, aumentando minimamente. Nem de forma matemática, eu diria assim, mas minimamente. Então, não adequado às necessidades. Então, precisamos procurar soluções para resolver esse problema. E o terceiro tópico é a falta de conhecimentos específicos para a atividade. Hoje, nós estamos na área da informática, nós temos um processo eletrônico em todas as comarcas, em todas as comarcas do Estado, no segundo grau também. E nós temos que trabalhar muito, muito para que os nossos servidores se habituem a trabalhar com esse novo sistema. Que os nossos magistrados se habituem a trabalhar com esse novo sistema. Então, isso precisa de muito treinamento. Então, a formação técnica dos nossos servidores, apesar de serem todos bem capacitados e devotados, ela precisa ser continuamente aperfeiçoada. Então, alguns juízes reclamam, reclamam, e até com razão, que nós tivemos uma mudança radical, saímos do processo manual, do processo físico por eletrônico e, de certa forma, o elenco de 7 mil servidores que nós temos, nem todos eles acompanharam essa mudança. E não se trata simplesmente de uma nova técnica, é o novo ideal, é uma nova concepção de trabalho. E o tribunal tem que trabalhar, tem que correr atrás disso, né? Porque aquilo que nós fazíamos em 5 servidores, hoje, nós fizemos em 1 servidor. Por outro lado, aquilo que nós fazíamos com 2 servidores, nós precisamos de 5. Porque a produção, através da informática, ela acelera e dá um resultado que reclama onde tem que entrar o conhecimento humano, aumenta o volume. Então, essas são as dificuldades que nós temos hoje, que eu diria, a par de todas as dificuldades que temos na administração, é o que nós temos, esse desafio que nós temos hoje, que penso que com uma adequada formação, um adequado aperfeiçoamento, nós conseguiremos resolver grande parte desses problemas. E já tem relatos desses cursos, que seus colegas comentam, relatos positivos de mudança, até mesmo dos servidores. Qual é o feedback que eles têm dado? Tem, tem os relatos, os feedbacks são muito constantes. Nós não temos ainda, assim, uma pesquisa muito ampla a respeito disso, ela é pontual, até porque nós estamos desenvolvendo um trabalho agora que se chama, em termos do projeto Aprimorar, realizado em parceria, a criação é da Corregidoria Geral de Justiça e a academia está multiplicando, através de cursos, esse projeto. E nesse projeto, no desenvolvimento desse projeto, que é um curso, que é um curso de formação e aprofissionalamento, são aplicadas, as teorias dos cursos são aplicadas na prática do dia a dia e isso depois vem o retorno. Então, várias comarcas, várias unidades judicionais nos devolvem, dizendo, olha, aplicamos aqui de resultado. Agora, muito recentemente, em Maravilha, nós tivemos uma experiência dessa, em que o juiz, com os seus servidores, aplicaram várias regras de gestão ou vários indicadores obtidos do projeto Aprimorar no seu dia a dia e obtiveram resultados muito importantes. Muitas vezes, nós reclamamos de algumas dificuldades, etc., e não atuamos para resolver essas dificuldades. E o projeto Aprimorar, o que ele faz? Ele identifica, é uma ferramenta que o juiz usa no seu dia a dia, ela identifica onde está o problema, onde está o gargalo, e aí verifica o próprio projeto, verifica quais as soluções que alguém já encontrou para aquilo. E aí ele aplica na sua base problemática, etc. Então, em Maravilha, uma reunião que os juízes e os servidores fizeram com os advogados, enviaram praticamente todos os advogados, simplesmente para dizer quais eram os pontos, naquele cadastro da petição, quais os pontos que estavam trazendo o problema à serenidade da distribuição dos feitos. Com isso, eles resolveram quase que 95% dos problemas que adivinham de equívocos no posicionamento eletrônico. Então, isso dá um ganho muito significativo, desonera, libera servidores que estavam lá para corrigir aqueles erros, para outras atividades. É com isso que nós resolvemos o problema da falta de servidores também. Então, o servidor fazendo aquilo que realmente é útil e não fazendo retrabalho como estava ocorrendo. Perfeito, desembargador. Parabéns aí pela iniciativa e, sem dúvida, a gente vai colher bons frutos aí de todo esse treinamento, de toda essa capacitação. Não tenha dúvida. Educação é a alma de um resultado final alustradeiro. É isso. Um bom resultado. Que bom. E é com essas belas palavras que a gente termina o programa de hoje. Hoje a gente, claro, tem um encontro marcado na semana que vem e contamos com a sua audiência. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho